Marcos, obrigado por ter aceito esse convite para contar um pouquinho sobre a sua experiência se preparando para o dele comigo. Conta para quem está te assistindo, quem é você? Quem é o Marcos? Bom, eu sou o Marcos, como a Cris já disse, sou de São Paulo, Brasil, e atualmente vivo na Espanha. Vivo em CITES, uma cidade perto de Barcelona, e agora atualmente já tem quatro anos que eu estou vivendo em CITES. Quatro anos? Gente, como passa o tempo! Uau, parece que foi outro dia que você estava chegando aqui. Verdade, é. E conta para quem está te assistindo, como você me conheceu? Então, em 2018, eu saí do Brasil para viajar, na verdade, eu não ia morar fora. Mas no meio da viagem, a gente, eu e o meu marido, decidimos experimentar viver um tempo na Espanha. E aí eu comecei a, como eu não falava outra língua, só falava o português, não falava nem inglês, nada, eu, como eu ia morar na Espanha, eu decidi aprender de verdade o espanhol. E aí eu comecei a seguir no Instagram algumas contas, seguir no YouTube e tudo, comecei a procurar gente que eu pudesse aprender. e ir para fazer um curso, né? Obviamente, um curso sério para aprender mesmo, porque como eu ia viver na Espanha, eu precisava falar de verdade. E aí eu, entre as contas que eu comecei a seguir, eu nem sei como que eu cheguei, mas pelo Instagram, em algum jeito lá, pelos algoritmos e tal, eu cheguei na Cris. E aí vendo que a Cris era brasileira, tinha uma experiência parecida com a minha, que tinha vindo também morar na Espanha e tudo. Era uma professora de línguas, né? E a gente começou a conversar, eu comecei a assistir algumas aulas, que ela fazia lives no YouTube, acho, no YouTube. E aí eu comecei a assistir, comecei a fazer as aulas gratuitas que ela disponibilizava. E aí foi quando ela lançou um curso, tinha um curso para alunos particulares, e aí eu me interessei, me inscrevi, e foi aí que eu fiz praticamente um ano de curso, porque as aulas eram disponibilizadas pela plataforma, na internet, e eu fazia o curso do jeito que eu queria, porque eu não queria uma classe física, né? Estar ali todo dia, frequentando as aulas. Eu queria uma coisa mais livre, porque eu nunca me adaptei muito em estudar em classes com línguas. E aí foi quando eu encontrei a Cris e me dei super bem com o método, acho que foi bom para mim. Hoje eu já consigo dizer hoje que eu falo espanhol, porque atrás eu não falava isso. Eu falava, ah, eu falo mais ou menos, eu dou aqui, enrolo. Mas hoje eu posso dizer que eu falo espanhol. Que legal! Com o curso online, com as tutorias que a gente fazia uma vez por semana, uma vez por mês, não, uma vez por semana, a gente fazia no começo, é isso mesmo, que legal. E assim, em algum momento você decidiu, depois você se preparou para o dele comigo, né? Em algum momento, quando você estava se preparando para o dele, você teve alguma dúvida que o meu método poderia te ajudar? Não, não tive dúvida nenhuma. Eu sabia que ajudava sim, né? Porque eu fui atrás de saber como funcionava, isso você me passou muito bem, quais eram as etapas que tinham, né? A questão da audição, da escrita, né? Da oral, né? A compreensão de texto. Então eu sabia que estava no caminho certo, né? Com as informações que eu tinha do cu do próprio dele e com as suas informações que batiam. Então eu sabia que eu estava no caminho certo, né? E aí eu fui fazendo também simulados que eu encontrava, né? Com a sua ajuda também. E aí, para mim, foi perfeito. Foi, eu tirei, eu acho que minha nota foi 98. Maravilha, 98 de 100, isso é perfeito, maravilha. Que bom, que bom. E alguns problemas que você tinha, algumas dificuldades que você tinha antes de se preparar para o dele? Quando você viu a prova, você falou, meu Deus, só que eu tenho dificuldade. E desculpa, e já enlaçando, que melhorias concretas você notou na hora da prova, né? Fazendo a prova com o fato de ter se preparado comigo. Eu acho que as duas partes que são mais difíceis sempre, porque agora eu estou aprendendo, já estou aprendendo catalão, né? Claro. Outra língua. Então sempre a maior dificuldade que eu, pelo menos eu tenho, eu acho que a maioria das pessoas tem, é na hora de falar e na hora de escrever. Porque ouvir e entender um texto, eu acho que são coisas que você é mais ou menos intuitivo, você acaba entendendo. Se você está preocupado com a língua. Agora, na hora de falar e na hora de escrever, é mais difícil. Então acho que isso ajudou muito na escrita, porque eu lembro que no curso eu fazia textos, você observava os textos, né? Corrigia os textos. Nas nossas aulas online também, a gente escrevia, falava sobre a escrita, isso foi importante. E na questão da fala também, né? Na prática que a gente fazia, da prática, então assim foi me deixando mais tranquilo, sabendo que errar uma coisa em outra é normal, né? Porque depende do DEL que você vai fazer, é um nível. Então, você não vai ter que ser aqueles mil por cento, né? Você tem que falar bem, se comunicar bem no básico, né? Não é ser um catedrático aí na língua, obviamente. Exato. Uma coisa muito importante que você falou agora, que é assim, você não precisa ser um catedrático, e também é engraçado, porque você pode dominar o idioma, mas não necessariamente saber fazer o teste, né? Porque são coisas separadas. Exato, né? Então, no teste ele não te exige assim um nível, por exemplo, o DEL2, né? Que é o... O A2. O A2 que eu fiz, ele não é uma exigência tão alta. E eu me sentia muito mais preparado no curso, eu acho que eu já inclusive conseguiria fazer um nível maior do que eu fiz, eu achei fácil. Eu também acho. Eu também acho que você conseguiria, mas ok, você fala, ah, eu vou arriscar nesse mesmo e tal, eu lembro da época. Eu precisava, era o básico, eu não queria nada para profissional, não era nada. Eu queria para conseguir a documentação espanhola. Hoje eu já sou espanhol. Então, eu na época, acho que hoje ainda, o A2 é o mínimo necessário. Exatamente. Então, era isso que eu usava como formação, né? Perfeito, perfeito. Ok. Bom, era isso. Não sei se você quer deixar alguma mensagem. O que você diria para uma pessoa, um brasileiro, que está pensando em se preparar para tirar o dele? Bom, como eu já falo para todo mundo que vem perguntando em particular, a primeira coisa é fazer o curso com a Cris, né? Óbvio, né? Porque para mim foi muito bom, eu me identifiquei muito, para mim foi maravilhoso, então eu recomendo para todo mundo, que é super acessível também, né? É super, super tranquilo para fazer e eu garanto que é um curso bom, né? E a segunda coisa é acostumar com a língua, porque assim, eu quando eu decidi mesmo, estava começando o curso, eu já mudei meu celular para a língua espanhola, assisto muita série, muita coisa com legenda e com a língua espanhola para conseguir acompanhar, né? E tudo, e leitura... Você lê bastante, exatamente. Então, assim, o que eu comecei a fazer também? Pegar livros que eu já tinha lido, tinha gostado e ler em espanhol, porque você já conhece mais ou menos a história, você não precisa ter tanta atenção e você consegue prestar mais atenção na língua, né? Então, interessante. E ler coisas novas e conhecer a história da Espanha, conhecer cantores, ouvir muita música, que agora eu estou na música catalana, né? Mas assim, eu ouço muita música, vejo muito YouTube, então tudo que... Começar a seguir influenciadores no Instagram de língua espanhola também, para você acostumar com a língua, né? Então, eu recomendo realmente uma imersão se você quer aprender de verdade, né? Muito bom, muito bom. Pois, Marcos, muito obrigada pelo seu tempo de verdade, por todo o carinho, por todo esse tempo da gente estudando juntos e vamos embora aí, firme e forte nesse catalão, sim, senhor. Legal, Cris, obrigado. Um beijo. Tchau, tchau.